Fala líder, seja bem vindo ao vídeo 52 de sacadas durante 365 dias e eu quero te fazer uma pergunta rápida, você conhece pessoas que se dizem céticas e que no fundo, no fundo, são pessimistas? Hoje eu vou falar mais uma sacada do monge executivo, eu vou falar de um personagem chamado Greg, o Greg ele é um militar e como militar ele questiona muito o monge durante o livro, ele fala assim, ah isso funciona muito nesse mundo fictício aqui, desse mosteiro, ah isso aqui funciona muito porque você é um frade, isso funciona muito, enfim, ele é um cara super questionador, cético pra caramba, mas no fundo, no fundo, o Greg ele é um cara que ele vê sempre por um prisma pessimista a situação. O que o Greg faz diante dos conceitos que o monge traz? Ele fala assim, ah isso aí, ah então beleza, eu vou ser um cara amável a partir de agora, eu vou agora ser mais tranquilo, ele fala aqui ó, é uma pegada religiosa, ele fala muito assim, Jesus foi um líder muito autêntico, verdadeiro, ele questionava, ele tinha que pegar pesado, ele pegava, e ele fala que quando foi escrito o evangelho, foi falado, o grego ele usa várias palavras pra traduzir o amor, então ele fala assim, que o amor ágape é um amor que corresponde, um amor incondicional, e que em alguns momentos na bíblia fala do amor ágape, em alguns momentos ele fala do amor filos, que é um amor de fraternidade, de amor recíprolo, ele usa vários conceitos sobre a tradução do amor em grego, e o Greg, o Greg, ele fala assim, ah não, tudo bem, eu vou ser mais amoroso agora com a minha tropa militar, e aí eu quero ver como é que esses caras vão se comportar, não, eu vou ser um cara amoroso. No fundo, no fundo, o Greg, ele é um cara cético sim, ele duvida de algumas coisas, mas se mistura, tem um emaranhado de pessimismo, olha que louco. Então, líder, a sacada de hoje do monge executivo é bem simples, você tem dentro da sua equipe hoje, pessoas como o Greg, você precisa começar a mostrar pra ele o que de fato funciona, não deixa ele perdido, solto, porque o monge podia falar pra ele assim, Greg, isso funciona, e ponto final. Não, muitos momentos o monge fala aqui no livro assim, é preciso ter empatia, é preciso me colocar um pouco no lugar do outro. A realidade do Greg é muito diferente da realidade que o monge vive, com certeza, na hora de definições de guerra, quem vai pro fronte de batalha são soldados, sargentos, capitães, o coronel exatamente, às vezes ele nem sai da sala dele, ele é um cara que é estrategista, define muita coisa, e o Greg tava ali como um cara cético, ele usa a palavra cético em alguns momentos, mas no fundo, no fundo, o Greg, ele é um pessimista. Você conhece pessoas assim, que ele questiona, mas ele questiona sempre mostrando um prisma pessimista, um prisma do que vai dar errado, de possibilidades que não vão acontecer. A sacada de hoje eu quero trazer pra você, pra se você tem uma pessoa assim, olha pra ela, se volte pra ela, dê atenção pra essa pessoa, as chances são que ela tem grandes possibilidades de contribuir com você, no entanto, ela não está enxergando as suas forças. O que o monge faz aqui com o Greg é despertar ele constantemente pras suas forças, virtudes e habilidades, pra que ele possa pôr em prática todo esse aprendizado que ele tá tendo nessa semana de treinamento, né? Aqui nesse livro é uma semana de treinamento. Então, esteja atento, levante com os seus liderados quais são as forças deles. Se você tem pessoas como o Greg, se você tem Gregs aí na sua equipe, ou se você conhece um líder, cara, que é Greg, levante com ele as forças, levante com ele as forças e você vai ver o quão rápido ele vai entrar em ação, o quão rápido ele vai ter possibilidades. Da onde que vem essa sacada maluca sobre cético e pessimista? As pessoas confundirem ceticismo com pessimismo. Foi hoje de manhã, atendendo uma pessoa super querida aqui, uma cliente que eu tenho certeza que ela tá assistindo esse vídeo agora e sabe que é ela. Se você quiser se prontificar, escreve seu nome aqui embaixo desse vídeo, por favor, você é uma pessoa muito especial. E foi no dia de hoje que nós tivemos essa sacada. Confusão entre cético e o pessimista. A última sacada do livro, o monge executivo. Se você quiser mais dicas sobre resenhas entre liderança, livros voltados para liderança, juntamente com a minha opinião, você pode postar aqui embaixo junto com o seu like. Deixa aqui embaixo sobre algum livro que você leu, algum comentário e eu vou fazer um vídeo pra você. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto do cético e do pessimista, deixa aqui sua dúvida também. Eu vou responder com o maior orgulho. Um grande abraço. Ah, sim, por último, eu quero pedir um favor pra você, muito sério, muito importante, que é se inscreva no meu canal. Talvez seja aqui em cima que tá uma chamada, talvez seja aqui embaixo uma chamada. Se inscreva aqui no canal. É muito importante porque você vai receber em primeira mão tudo isso. Em breve vem novidades por aí. Foi uma honra falar com você de novo. Amanhã, amanhã vai ter o vídeo 53, porque durante 365 dias eu vou estar aqui com você. Até amanhã!